Hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês uma das contas mais poderosas do Blocks Fruits. E velho, não é minha conta, tá? E eu vou explicar pra você realmente o porquê que essa fruta... Essa fruta não. Essa conta, ela é tão especial nesse quesito. Bom, essa daqui é uma conta do meu amigo Nicolas. E você deve estar se perguntando o que tem de tão especial nela, João. Ela basicamente é uma conta level 1. Tá, uma conta level 1, ok. Mas se você for deparar ali com alguns quesitos, ela tem três coisas ali embaixo. Ela tem o estilo de luta elétrico. Ela tem uma Buda, aonde eu posso me transformar. E também eu tenho aqui um Trabuco, né, mano? Então basicamente a gente tem tudo isso daqui. Além de que tem os itenzinhos aqui, as coisas e tals. E cara, olha isso que absurdo, mano. Basicamente é uma conta level 1 que tem isso. E pasme, não é só isso. Se eu apertar a letra J, nós temos aqui do armamento. E a gente ainda tem, mano, o Guepo. Dá pra acreditar que tem tudo isso nessa conta. Mano, é impressionante como que o Nicolas fez isso. E além de tudo, não é, não acabou aí. Ela ainda tem o Flash Step, que é assim que chama. Cara, eu não acreditei quando eu vi isso. Basicamente, isso hoje em dia não dá mais pra fazer, tá? Na verdade só não dá pra fazer mais uma coisa. Que no caso é a fruta. A única maneira que você pode conseguir a fruta é basicamente você vir aqui e comprar a fruta pelo valor que ela, né, tipo, custe. Então tipo assim, se você hoje quer uma fruta, você tem que vir aqui comprar. Já que não dá mais pra girar a fruta com level 1, né, tipo, é proibido. Eles removeram isso. E olha, eu vou ser até do pilantrinha aqui. Eu vou comprar um barco caro aqui, ó. Ai! Não posso morrer. Vou comprar um barco caro aqui com o negócio do Nicolas. Ó, pronto. Barco básico. Depois eu pego os money ali no baú e isso daí já se resolve rapidão. E cara, isso aqui dá muito trabalho. Teve muita gente que até falou que ele tava usando script. Mas gente, isso basicamente é um bug. Esse bug ainda assim funciona, tá? Pode ficar tranquilo. Que eu já ensinei ele no canal diversas vezes. É muito simples. Basta você simplesmente ter um servidor privado e ficar entrando e saindo desse servidor. Mas nessa troca, né, não é só simplesmente entrar e sair. Você vai numa ilha, de preferência que tem um baú de diamante. Que nem eu faço na ilha do bug. Depois eu vou ali mostrar pra vocês. Mas ó, antes disso, se a gente tentar chegar aqui, ó. Vou mostrar ali pra vocês e tentar girar uma fruta. Você, a gente não vai conseguir, né? E vocês podem ver, mano, que ele não pôr nada, tá? Ele só pegou aqui. Eu não sei o que ele vai acabar fazendo, né? Mas, ó, por exemplo, se eu tentar girar aqui, ó. Tudo bem. Você não está pronto, volte no level 50. Então, tipo assim, não dá mais. Ele ficou tentando várias vezes até ele conseguir a Buda, né? Ah, se você também quiser, você pode pedir pra um amigo seu te girar a fruta e te dar, né? Aí, né? Mas você que está iniciando, você não consegue. Antes você conseguia fazer isso sozinho. Agora, basicamente, você precisa da ajuda de alguém. Mas é aquele esquema que eu falei. Se você tiver a paciência de juntar o Money, porque, olha, concordem comigo. O Nicholas, ele não poderia deixar ninguém farmando, né? Porque a proposta dele é ele conseguir pegar essas coisas com o level 1. Então, ele não podia derrotar ninguém, não podia fazer nada. A única coisa que ele podia fazer era ficar pegando esses baús. Então, tipo assim, a tática era bem simples. Ele pegava e ia pra essa ilha aqui, né? Que é a ilha do Bug, né? Do Bug e o Pirata, tá? Não é do, tipo, Bug de Bugata. É Bug e o Pirata. E ali, tem alguns baús que você consegue, ele mais ou menos, a cada, tipo, 40, 1 minuto. 40 segundos, 1 minuto. Você consegue pegar de 4 mil a 5 mil demônio. Então, ele ficava fazendo isso diversas vezes até comprar. Então, tipo assim, ele comprou elétrico. Se eu não me engano, o elétrico, tipo, custa 150 mil, 200 mil, não sei. E, então, tipo assim, ele vinha aqui, né? Ficava aqui. Aí, qual que era a ideia? Você pegava o baúzão de diamante aqui, por exemplo. Vinha aqui, ó. Que aqui tem mais 3 baús de ouro, né? Por isso que eu gosto bastante dessa ilha. Porque tem isso aqui. Os 3 baús de ouro que ficam ali. E, tipo assim, gente, eu sei que ele fez isso, porque, né? Eu vi ele fazendo. E muita gente até acusou o menino de script, gente. Tipo, mano, a gente abomina isso. E daí, ó, pega aqui esse baúzinho. E daí, aqui, você pega o outro. Depois disso, era só sair e entrar de novo que os baús iriam estar ali. Só, tipo assim, dá certo em servidor privado. Porque quando não tem ninguém no servidor, o servidor reseta, né? E aqui, no caso, tipo, se você ficar tentando em público, não vai resetar. Você pode entrar em outro servidor público e talvez os baús estão ali. Você pode tentar essa sorte. Eu acho que ele também pegou o black lag. Deixa eu ver aqui. Aprender. Cara, ele também pegou o black lag. Meu amigo, Nicolas, tu não tem o que fazer, hein? Ó, black lag aqui na perna, mano. Chama, ó, tome. E tem a voadora, né? Porque agora a voadora tá diferente, né? Será que a gente consegue subir ali em cima com a voadora? Ó, que doideira, mano. Caramba, cara. Que da hora, mano. Ele é muito, mano. E, ó, não tem... Ah, ele tem um estilingue aqui de item. Ele não tem mais nada. Será que ele... Ah, eu não vou fazer isso, né? Porque às vezes eu acabo estragando. Mas depois eu vou dar a ideia dele pegar a capa preta. Que eu acho que é um dos itens que ele consegue comprar. Tem também o item do Enel, né? Que custa uma graninha a mais. Eu vou ver ali se dá pra comprar o anel ring do Enel. E daí qualquer coisa eu já falo pra ele e tal, né? Falou, ó, Nicolas. Vai ali e pega o anel ring do Enel. Só que, mano, eu acho que o anel ring é um pouco caro. É um pouco caro. Mas, velho, isso daqui pra mim, que ele fez, mano, é maluquíssimo. Mas, cara, eu deveria ter entrado como... Como... Como é que explica? Como... Marinheiro. Porque marinheiro, se eu não me engano, não paga o barco. Ou o barco é mais barato. Alguma fita assim, então, né? Já tá ligado. Vamos embora. Olha. Que lerdeza. E, se eu não me engano, parece que os barcos da marinha é mais rápido. Se eu não me engano, né? Mas, cara, eu até agora não... Mano, ele é muito maluco, velho. Muito, muito, muito maluco, mano. Ter feito isso. E, cara, a conta é level 1, velho. Tipo, por isso que eu acho que ele colocou level 1, der line for... Eu até ia brincar um pouquinho, sei lá, fazer alguma trollagem. Mas, mano, não vou brincar com isso. Imagina. Ele, tipo, lutou tanto pra poder conseguir um negócio. Eu vou lá e, tipo, upo um level. Faço alguma brincade. Não, eu não vou fazer isso. Não vou fazer isso. Eu tô até me controlando pra não derrotar ninguém, meio que sem querer. Mas eu não vou fazer isso, mano. Seria muito pilantragem. Eu queria, tipo, realmente mostrar essa conta pra vocês. Porque não é todo dia que a gente encontra uma parada dessa daqui. Então, ó. Deixa eu vir pra cá. Já tô chegando ali, ó. Tem mais um baú. Vou até pegar aquele baú. O bom que os moneyzinhos que eu vou pegando aqui pra ele já ajuda, tá ligado? Tipo, não é muito, muito, mas já ajuda. E, meu Deus do céu, velho. É agoniante. Agoniante. Tipo, você não ter dash, não ter nada. Não ter as paradas. Meu Deus, vambora. Nossa senhora. Tá, eu quero ver se eu consigo... Oxi. Nossa, o NPC tava bugado ali. Deixa eu ver se dá pra pegar o anel ring do Enel ali ou se precisa de algum level. Vamos ver. Deixa eu vir aqui falar com ele. Conversar. Você ainda não está pronto. Ah, eu acho que os itens precisam de level. É, porque se fosse, mano, isso aqui ia ajudar bastante ele. No Yoshi. Ai, que nome péssimo pro Enel. Meu Deus do céu. Mas iria ser da hora. Eu sei que tem outros itens, né? Por exemplo, tem a capa preta. Mas eu não sei, tipo assim, quais exatamente... Teria algum que ele conseguiria pegar pra poder ajudar se eu pudesse fazer isso pra ele, né? Mas, né? Eu não vou fazer, porque às vezes ele quer fazer. Se eu tiver ideia de algum, eu vou falar. E olha, pra não falar que eu mexi, fiz alguma coisa de errado, eu vou devolver a conta dele lá pra ele que estava. Meu intuito realmente era mostrar pra vocês, né? Exatamente, tipo, é uma dessas coisas. Porque, véi, eu até agora não... Ele é maluco, ele é maluco. Eu só digo isso. Nico, você é maluco. Eu só digo isso.